Olá amigos da Master Fuel, dessa vez eu trouxe pra você essa flor em EVA aqui ó, flor em espiral A gente vai gravar o teste aqui na máquina da Flock Color Se você gostar do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar, seguir a gente no Instagram, página do Facebook, canal do Youtube Aguarde até o final do vídeo, assista os outros vídeos sugestionados aí que vão aparecer É isso aí ó pessoal Com a máquina e a faca você consegue fazer um serviço rápido de qualidade Pode passar até de três camadas, aqui no caso a gente não está passando porque a gente não tem tanto material assim né E agora é só dobrar e colar E é muito prático, muito rápido, imagina o tempo que você perderia aí cortando isso aí com um gabarito ou na mão E você viu em quanto tempo deu pra passar aí na máquina É, se você seguir o nosso canal do Youtube e o nosso Instagram Você vai sempre estar recebendo aí vídeos novos de itens interessantes Onde você pode fazer uma renda extra aí Tendo a faca, a máquina E sempre tem ideias novas aí pra você ganhar um dinheiro extra A Master Fuel agradece a sua audiência E até a faca, até a faca, até a faca E até a faca, até a faca E até a faca, até a faca, até a faca, até a faca E até a faca, até a faca, até a faca E até a faca